Galera, a Global Cards agora está com as novas promoções em Xbox Game Pass Ultimate, aqui ó, pagando no Pix, 5% de desconto comprando os Gift Cards e com um novo catálogo de jogos aí, ó, disponíveis com mais de 250 títulos. Não perca essa oportunidade e adquira já. Bom, rapaziada, saiu a nova atualização no Need for Speed Mobile e junto com a atualização veio muita coisa boa aqui, digamos. Na live de hoje, de terça-feira que eu estou gravando esse vídeo, eu consegui mil diamantes e com esses mil diamantes eu já consigo fazer um giro na roleta lendária e também tenho mais 5 tickets para fazer aí as roletas nas caixas comum. Ou seja, né, se tudo der certo eu tenho 6 carros novos para ganhar, tendo um dele lendário, porém ultimamente eu estou meio que sem sorte, né, estou ganhando o carro repetido. Então bora lá rodar essas caixas, só que antes, galera, eu peço para vocês o seu like aqui é bem importante, está assistindo o vídeo pelo celular, deixou o dedo no like, aparece a opção aqui embaixo de Hypar, clique em Hypar, Hypar vídeo. E sério, isso ajuda, galera, de uma maneira brutal e vocês não têm ideia. Então se você assiste o vídeo pela TV ou pelo computador, deixa o vídeo rolando também no celular e deixa o like aí para você usar essa opção Hypar, porque infelizmente só aparece no celular. Mas claro, né, também se quiser ajudar o canal, assista o vídeo por completo sem pular, deixa o comentário aqui embaixo, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, comenta aí também sobre o vídeo que me ajuda bastante. Certo, galera, vamos lá, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, se a gente vir aqui nas caixas, né, para a gente rodar, né, as roletas dos containers, eu tenho 52 tickets, né, das roletas normais, que são essas. E aqui, galera, eu não tenho nenhum ticket, mas se eu rodar aqui, ó, mais 7 vezes a roleta, eu vou ganhar um carro garantido. E pode vir aí um carro lendário, porém eu não tenho nenhum ticket, mas eu tenho 1.400 diamantes. E dá para a gente vir aqui, ó, clicar aqui e trocar aqui, ó, por 7 tickets da 1.050. Eu já vou fazer isso logo agora, tá, galera? Não vou ficar esperando ou, tipo, enrolando. E vamos lá, seja o que Deus quiser. Só vou torcer aqui, né, né, cruzar os dedos. Que susto, galera, vocês viram que eu fiquei até quieto, né? Eu achei que ia vir 7 tickets de uma vez, mas não, meus tickets estão aqui em cima. Ai, que susto, rapaziada, que susto que isso me deu, mano. Então, beleza, esse aqui é o sexto ticket, tá, veio mais uma pintura, vamos ao próximo, né, o quinto. Vamos lá, galera, vamos lá. Tomara que venha umas rodas, né, ó, pneu, esse pneu eu não uso. Tomara que venha umas rodinhas legais. A única roda legal é aquela estrela ou as, né, de seis pontas. Ó, o aerofólio, bacana, bacana, show. Não vendo pintura de carbono ou adesivo, essas paradinhas, tá legal. Ó, essa roda aí é legal, bacana. É meio que uma roda de Porsche, né? Bacana, gostei. Se eu não me engano, agora é o carro, hein? Ou é o carro, ou falta mais um pro carro. Ah, tickets. Esses tickets aqui também é legais. Agora é o último, galera. Agora sim, dedo cruzado. E vamos ver se a gente vai conseguir um carro lendário. E o container, quando aparece, é dourado. Vamos ver. Ah, mano. Mano, eu ia colocar a mão no óculos assim, né? Mas, ó, velho. Caraca, velho. Outro jaguar, velho. É, galera. A gente não deu sorte. Gastamos 1.050 diamantes. À toa, cara. Tá, eu tenho 52 tickets aqui. Aqui eu tenho a possibilidade de ganhar a minha Mercedes, que eu não ganhei ainda. Ou a Lotus, né? Que eu também não ganhei ainda. Então, eu vou fazer dois giros aqui. Vamos ver. Cara, eu quero um carro novo, mano. Eu quero um carro novo, rapaziada. Poxa. Que sacanagem, mano. Certo, beleza. Pneu, pneu. Rodas. Bacana. Show. Ah, velho. Outro carro repetido, velho. Outro carro repetido, mano. Meu, eu não tenho sorte, cara. Eu não tenho sorte, rapaziada. Caraca, manos. Eu não tenho sorte. Ah, velho. Outro Alfa Romeo. Eu ganhei um Alfa Romeo ontem e ontem. E ganhei agora um Alfa Romeo de novo. Ó, eu só vou rodar mais uma, tá, galera? Porque amanhã eu vou ganhar mais outro ticket e aí vai ter mais três chances. Cara, não é possível, velho. Eu quero ganhar um carro novo, cara. Por favor, jogo. Por favor, me dê um carro novo. Por favor. Por favor. Ah, velho. Caraca, mano. Ganhei outro Mustang, mano. Rapaziada. De verdade. De verdade. Mano, eu não estou acreditando, mano. Eu acabei, galera, de rodar quatro containers, né? Com chances de carro. E me vem quatro carros repetido. Eu até saí e entrei de novo porque eu vou gastar, galera. Eu vou gastar mais um ticket. Não é possível, cara. Agora vai vir um carro novo. Eu não aceito, cara. Eu não aceito isso. Tem que vir um carro novo, cara. Tem que vir um carro novo. Pelo amor de Deus, cara. Ah! Boa, garoto. Carro novo. Ai, qual carro que é, cara? Mercedes, Mercedes, Mercedes. É... Tá bom, né? É, tá bom. Não queria, não, né? Mas um Subaru BRZ? Bacana. Eu até estava conversando sobre isso com o Thiago hoje na live, né? Na live de terça-feira. Eu não tinha visto ninguém ainda ganhando um BRZ. E beleza, eu vou lá e ganho um BRZ. Mas é o famoso, tá ruim, mas tá bom, né? Eu queria um carro novo? Eu pedi um carro novo? Então, né? Tá aí o meu carro novo. Vamos ver aqui se tem uma fotinha bacana dele? É. A foto não é tão bacana assim. Mas ok. Então, ok, né? Vamos pegar o nosso carro novo. Ai, cara. Vamos fazer uma tuning nele, galera? Que eu acho que dá pra mim fazer uma tuning nele, tá? Dá uma olhadinha aqui nos carrinhos. É, nas áreas de body kits. Não dá pra mim gastar, né? O ticket com o body kit. Mas eu consigo comprar o body kit dele com o dinheiro no jogo. O que eu acho é que eu não tenho grana, tá? Se não me engano, tá lá pra baixo esse body kit dele. É... Deixa eu ver... É, o body kit tá aqui, ó. 2.400. Aí tem uns de 5.000. Né? Que tem o Over Fenders aqui, né? E tem esse aqui de 2.400. É, galera. Tem mais aqui também, ó. 5.000. É. Má ou menos, né, rapaziada? Má ou menos. Tem esse aqui de 5.000 que é bacana, hein? Gostei. Aí tem esse daqui também. Legal. Mas, ó. Uma outra coisinha, tá? Que eu tava vendo. Que o Thiago até me falou que eu não sabia. Não tinha me atentado a isso, na verdade. É que tem alguns desafios aqui, galera. Que é naquela área de corridas criadas, né? De corridas que o pessoal cria. Eu já fiz aqui duas. Eu ganhei 20 diamantes e ganhei 200 de moeda. Se eu fazer mais uma corrida, eu ganho 30 diamantes. Se eu fizer mais outra corrida, eu ganho 300, né, de dinheiro. E mais outra corrida, eu ganho um ticket. Tá vendo aqui, ó. Eu já fiz duas corridas. Essa daqui é uma outra corrida criada. Que tem um Groundon aqui, ó. Do Pokémon Go, né? Do Pokémon normal. Não é Pokémon Go, é Pokémon normal. Tem um Groundon. Tem outro aqui que eu não sei qual é o tema. E tem uma outra aqui também que eu não sei qual é o tema. Mas são três corridinhas, né? E três desafios de recompensa ali embaixo. Vamos dar uma espiadinha aqui nos kits, né? Nas partes que eu tenho que colocar do carro. Quais delas dá pra gente colocar de graça, né? Vai que dá pra colocar alguma coisinha de graça ou não, né? Mais barata, digamos. Ó, essa daqui, ó, é 1.800. Tem o kitzinho ali, né? O body kit. Esse aqui é só body kit, body kit. Aqui é o wide body kit, é 1.800. Eu acho que dá pra colocar, hein, galera? Vamos colocar? O ruim é se não dá pra colocar na traseira, né? Deixa eu ver. 2.400. 2.400. Eu acho que vai dar pra colocar na dianteira e na traseira. Não vai dar. Vamos fazer o seguinte, galera. Eu vou mexer no motor dele primeiro, tá? Vamos aqui mexer no motor dele primeiramente. Ai, não dá pra colocar? Ué, ih, rapaziada. Que isso, cara? Eu não tenho peças suficientes pra colocar peças no motor, porque pede essa daqui, ó. Eu tenho 59. Ai, cara, eu só dou azar, cara. Eu só dou azar. Poxa, rapaziada. É brincadeira? Será que é isso mesmo? É isso mesmo. Olha lá. Eu só dou azar, galera. Eu só dou azar. Então, nem no motor a gente vai conseguir mexer nele. Caraca, galera. Provavelmente eu vou fazer uma besteira agora, que muito, mas tipo, muito grande. Mas vamos lá fazer esses eventos aqui, ó. Corridas personalizadas. Eu vou ganhar mais 30 diamante, mais 300 de grana e mais um ticket. E com isso, eu tenho, né, certeza que eu vou ter uma graninha. E vai dar, sim, pra gente colocar o kit nesse carro. Agora, se eu devo ou não gastar esse dinheiro com esse carro com body kit, porque eu já vi que vai ser inútil, porque eu não tenho mais peças pra equipar esse carro nessa classe, e eu também não vou ganhar, né, mais daquelas peças pra equipar esse carro no motor, então vai ser inútil, galera, porque esse carro vai ficar na minha garagem inútil. Eu não vou usar mais ele, entendeu? Mas beleza, pelo menos vai ser uma funçãozinha aí pra vocês no vídeo. Olha o Groudon ali, ó. Beleza. Bora que bora. Aqui, basicamente, é só finalizar, tá, galera? Não tem essa de chegar em primeiro, fazer pontuação, não tem. É só chegar no final da corrida. Não tem segredo nenhum. É umas corridas personalizadas que outras pessoas fazem, né? Ela é custom. Pra esse portal, ó, o Caiogre. É um Caiogre, né? Quem mancha mais de Pokémon aí, de corrigião aí, tá, galera? Mas é um Caiogre ali, não é? Se não me engano, é um Mega ainda, Caiogre. E aí, caraca. Pokémonzinho lendário de água. Por isso que estamos na água. Meio me, né? Mas ok. Ih, rapaz. Tem um negócio pra mim e a gente ir ali. Nossa, velho. Que doideira é essa, cara? Que doideira foi essa aqui que eu não entendi nada? Ah, beleza. Portalzinho. Vamos pra outro lugar. Agora eu não faço a mínima ideia do que é. Beleza. Beleza. Certo. Vambora. Mano, velho. Que doideira, velho. Que viagem é essa, mano? Agora tem o Groundon, tem o Caiogre ali. Tem o Raikwaza descendo do céu. Velho. Que doideira, mano. Que loucura. Acabou. 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 Show. Agora é só clicar aqui no pretinho. A gente pega a nossa recompensa. A gente ganha também pontos pro nosso PVP pra ganhar mais diamantes também. Tá bom, né? Vamos agora pegar a nossa recompensa lá. Ah, tá de sacanagem que tá essa internet, né? A internet deu uma rateada ali, hein? Internet não. O servidor deu uma rateada lá. Pegar nosso diamante. Certo? Vamos pra próxima aqui, rapaziada. É só fazer a corrida. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá. Agora é pra gente ganhar os nossos 300, né? De dinheirinho. Segura, segura. Uma outra coisa, galera, que eu não estou fazendo e eu tento fazer é farmar dinheiro no mapa, galera. Tem como farmar muita grana no mapa fazendo aquelas corridas... Corridas não, né? São as áreas de radar, de salto, de ponto a ponto, entendeu? Sem como fazer essas paradinhas. E ganhar... Dá pra ganhar uma graninha. Tipo, cada um dá pra você tirar uns 350 de grana. Ai, caraca. Onde é que eu fui, velho? Que doideira. Mano, que corrida doida, velho. Pra onde é que eu vou, mano? Não entendi. Foi nada, doidão. Nossa, é pra cá, velho. Olha que doideira isso. Muita gente ficou perdida ali também, hein? E o amigo, que corrida, cara. Que corrida maluca é essa, velho? Ai, eu vou cair. Quase que eu caio. Aqui é um salto. Ah, sabia que era pra fazer isso. Sabia. Eu já olhei assim de cara e já vi logo. Que doideira, rapaz. Ah, beleza. Ah, e a respeito também daquela recompensa que eu falei pra vocês da roda, lembra? Que eu falei, ah, eu quero aquela roda e tal. Eu fiz ver os comentários, né? Ainda mais o Thiago também falou pra mim na live. E eu não, tipo assim, não é garantido que eu vou ganhar aquilo tudo, sabe? O pneu, a roda, aquele pingentezinho pra colocar no difusor. Não. É tipo uma roleta ali também. Eu tenho a possibilidade de ganhar a roda, ou o pneu, ou o pingente, ou o adesivo, ou aquela caixa lá de recompensa de peças. É muito provável de eu girar ali, galera, e não ganhar nem roda, nem pneu, nem pingente, nem adesivo. E sim, aquela maleta com as peças dos carros, sabe? É muito mais provável ganhar aquilo, galera. Eu vou rodar ela... Ai, ai, não, 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 bate não, velho. Eu vou rodar ela assim que a gente acabar todas essas corridinhas aqui, tá? Todas as nossas corridas. Porque essas corridas, né? São cinco. Faz cinco corridas dessas. E é por semanas, semanais, tá? Então, toda semana dá pra gente ganhar aí uns diamantezinhos e umas... E um ticket, pelo menos. Beleza, acabou. Só clicar aqui, vai voltar pra nossa garagem, ganhando também pontos pro Ranked. E agora sim, a gente vem aqui, ó, pega nosso dinheirinho, tá? E vem aqui, ó, e faz a última pra ganhar o ticket. Bom, vamos lá, rapaziada, a última corridinha, tá? Mas falar pra vocês, cara, eu sou triste, hein? Foram cinco roletas, galera? Eu acho que foram cinco roletas, né? Que a gente fez. E eu ganhei um Subaru BRZ, cara. Um Subaru BRZ que praticamente é do início do game. Tipo assim, ele é utilizável, sim, mas ele é utilizável no início do jogo. Cara, que tristeza, galera. Que tristeza, rapaziada, de verdade, hein? Foram quatro roletas ou foi cinco, cara? Agora eu não lembro. Pra conseguir um carro, cara. Um carro. Eu não ganhei nenhum lendário. Sobre aí, carro repetido. Mano. E outro, né, galera? Eu também não lembro. Eu sei que já me explicaram isso, já me mostraram onde é que eu uso aqueles tickets que a gente ganha dos carros repetidos, né? Pra onde é que usa e pra que usa. Só que eu não lembro onde é que é. Não lembro. Depois eu tenho que dar uma olhadinha, conversar com o Project, né? O LZ Project, que foi ele que me mostrou em vídeo, né? Também teve o Felipe e outras pessoas que falaram nos comentários aí onde é que eu ia pra usar aqueles tickets. Só que o Project ele mandou pra gente lá no grupo do Telegram. Um vídeo mostrando aonde é que era exatamente o que eu usava aqui lá. Então depois eu vou dar uma olhadinha. Certo? Acabou. Bem fácil. Isso aqui foi fácil e rápido, hein? Certo? Recompensinha aqui, né? Do ticket. Maravilha. Deixa ele guardado, né? Vamos deixar ele guardado. E aqui já foi. Aqui também tem como ganhar, tá, galera? Outro ticket. Mas demora, ó. São 11, né? Corridas dessas. Aí eu não tenho essa paciência toda não, viu? Falar pra vocês a True, não tenho a paciência não. E como eu falei pra vocês, ó. Dá pra gente ganhar aqui, ó. É, por cada área, ó. 250 de dinheiro, ó. Tá vendo? 250 também. E são coisas tipo fáceis. Bobas, tá? Digamos. Dá pra farmar, sim, uma graninha legal. Aqui a gente conseguiu, ó. Aqui umas recompensas. Deixa eu ver aqui, ó. O que a gente ganhou. Cadê? Aqui, ó. Ganhamos aqui. Será que vamos ganhar o ticket? Ganhamos um ticket. É que dá pra gente gastar com peças. Será que eu consigo gastar com peças nesse carro? Eu acho que não, né? É, ó. Não consigo gastar com esse carro, por exemplo. Não dá pra mim gastar. Ou dá e eu não sei como é que faz isso, né? Bom, vamos pra garagem. Vamos ver com o quanto de grana que a gente já está. Ah, e se dá realmente pra fazer ou não essa customização nesse carro. Eu tenho certeza que eu vou me arrepender depois, né? De fazer isso que eu vou fazer aqui agora. Mas, né? Vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos colocar aqui, ó. Essa frente com o body kit. 1.800. Certo? Aplica. E vamos colocar aqui o traseiro, né? Que é esse daqui, rapaziada. Eu não gostei muito não, tá? Pra ser sincero. Eu acho que esse daqui é mais legalzinho, mas é muito mais simples, né? Digamos. Mas como é o mesmo preço, vou colocar esse aqui que é mais agressivo, tá? E se eu falar pra vocês, cara, que deu na medida, na conta exata. Eu só tenho 40 moedas na carteira, galera. Não dá pra mim colocar um capô. Não dá pra fazer nada, mano. 40? Mano, eu nunca cheguei nesse nível de ficar com 40 de grana na carteira. Que absurdo, rapaziada. Tá, ainda bem que a gente tem muita peça aqui gratuita, né? Que a gente ganhou. Vamos colocar esse aero aqui ou esse? Ou esse? Vamos colocar esse daqui, tá? Ou melhor, não vou gastar com esse carro, não, um aerofólio. Vai ficar com o original mesmo, que já tá no kit. Essa roda aqui, ela é bacana, né? Aqui também, tenho essa roda aqui também, é legalzinha. Essa roda aqui, galera, eu não sei se a gente tem a possibilidade de ganhar ela, hein? Deixa eu dar uma espiada. Olha, galera. A gente tem a possibilidade de ganhar essa roda aqui, hein? E falar pra vocês que, olha, não é uma roda tão bonita. Principalmente por causa da cor dela, né? Se fosse uma outra cor, acho que ia ficar mais legal, né? Mas tem a possibilidade de ganhar essa, por exemplo. Vamos tentar ganhar essa roda, galera. Eu, mano... Por mais que eu sei, né? Tem algo, assim, me dizendo que eu não vou ganhar essa roda. Porque eu vou ganhar algo totalmente inútil. Como, por exemplo, uma placa. Mas, sabe? Vamos lá, né? Vamos tentar. Ó. Um pneu. Ganhamos o pneu, cara. Ai, cara. Ai, cara. Eu falei pra vocês, né? Eu falei que eu não ia ganhar. Eu falei. Eu disse, cara. Eu disse. Mano, pelo amor de Deus. Vamos colocar essa roda aqui, então. Tá? É de graça. Já que a gente ganhou esse pneu aí, feio. Oi. Ai, meu Deus do céu. Vamos colocar esse pneu também. Vai, bota o pneu também. Poxa, rapaziada. Que vacilo, né? Que... Olha, eu não tô com sorte nesse jogo, mano. Eu não estou com sorte nesse game. Vou deixar esse carro aqui na cor verde mesmo. Esse pneu aí não tá combinando nada com a cor do carro. Eu sei, mas vai ficar assim. Eu não vou trocar. Esses negocinho aqui. Eu tenho esse pingente do Infor Speed, mas eu não vou colocar nesse carro. Eu vou usar esse daqui mesmo. Ou melhor, não vou colocar nada nesse carro, não. Porque se eu ganhar outro carro, né? Eu vou conseguir colocar em outro carro. E um carro que eu quero. Então, beleza. Que eu vou usar, né? Eu acho. Aqui também são adesivos. Eu também não vou colocar. E só resta pra gente rebaixar. Negativar aqui umas rodas. E é só, rapaziada. Infelizmente. É, galera. Infelizmente, a gente tá com muito azar nesse jogo. Mas, tipo, muito azar mesmo. Eu nunca vi isso, cara. Rodar foram quatro ou cinco roletas. E eu ganhar apenas um carro. E um carro basicamente inútil. E eu não sei se é só eu ou é vocês também que estão aí, né? Com esse azar todo de não ganhar um carro legal no game. Comenta aqui embaixo. E pra me deixar um pouquinho mais feliz aí, galera. Deixa o dedo no like. Se inscreva. Ativa o sino. Te vejo no próximo. Grande abraço. E valeu.